Fala pessoal, seja todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida. Quanto ganha um canal com mil inscritos no YouTube? Essa era uma dúvida que eu tinha muito, mas muito mesmo. E eu vou responder essa dúvida pra você nesse vídeo, tá certo? Então fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que eu vou tirar todas as suas dúvidas referente a monetização de canal e com quantos inscritos você começa a ganhar dinheiro no YouTube, beleza? Bom pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, tá certo? Isso fortalece bastante. E bom pessoal, a dúvida que eu tinha e eu tenho certeza que você também tem é com quantos inscritos você começa a ganhar dinheiro no YouTube. E na verdade é, com mil inscritos e quatro mil horas assistidas. Essa é uma questão que eu ficava me perguntando. Quatro mil horas parece impossível, mas se você parar, observar as estratégias corretas e fazer isso e colocar em prática, não é rápido pessoal. Eu digo a você, eu passei uns três anos com esse canal que eu tenho aqui no canal Paulo Rubens, para poder monetizar ele, fazia vídeos sem constância, sem estar produzindo. E eu descobri algumas estratégias depois que eu fiz um curso, tá certo? Fiz um curso com o Erico Sguga, no YouTube Money, não sei se você conhece. Se eu me lembrar, tá certo? Eu vou deixar o link aqui caso você queira conhecer. E aí eu aprendi uma estratégia muito simples. Uma estratégia prática de você monetizar seu canal assim, rápido. E até mesmo você ganhar dinheiro com o seu canal. Ou seja, através do Adessence, ou através de venda de produtos no seu canal, até mesmo no YouTube. E aí eu comecei a aplicar essas estratégias e eu consegui atingir as quatro mil horas, assim, nível recorde. Eu atingi em três dias. Parece brincadeira, parece que soa como uma coisa assim, fora do comum. Mas realmente, foi isso que aconteceu. E assim, o que você pode estar fazendo para você atingir tanto as quatro mil horas assistidas, quanto os mil inscritos? A primeira dica que eu tenho para você, para você atingir isso, é você começar a produzir. Mas não é só produzir qualquer tipo de conteúdo. Você tem que observar um conteúdo que você gosta de falar, que você gosta de abordar. Seja no gameplay, vamos supor que você tenha um canal de gameplay, faz a melhor gameplay que você pode fazer naquele exato momento. Faz aquela transmissão ao vivo, faz os vídeos, edita, faz as coisas bem feitas, tá certo? Não sai mandando para todo mundo o link do seu vídeo, isso, aquilo, outro. Porque nem todo mundo, nem todo mundo vai querer assistir. Infelizmente, no começo, as pessoas meio que não dão valor para a gente, meio que não acreditam no nosso trabalho, não acreditam no que a gente está fazendo. Então, não manda seu vídeo de início para essas pessoas. Porque ela vai entrar no seu vídeo, presta bastante atenção nisso, que isso é muito importante. Ela vai entrar no seu vídeo, pô, ela clicou. Aí, num instante, ela pega e vai sair. O que é que o robô do YouTube vai entender? O algoritmo, né? O que faz o sistema do YouTube funcionar é o algoritmo. O que é que ele vai entender? Poxa, esse seu link foi compartilhado, a pessoa entrou e saiu. Então, seu vídeo é um lixo. Então, seu vídeo é um negócio que não presta. Então, o YouTube vai descartar seu vídeo, vai colocar ele lá embaixo e, provavelmente, seu vídeo vai ficar esquecido. Então, não faz isso, tá certo? Não sai compartilhando seu link. Ah, postei agora, vê meu vídeo, não sei o que, não sei o que. Porque você vai estar estragando o seu vídeo, vai estar estragando a produção de conteúdo do seu vídeo. Desde que o próprio YouTube vai fazer isso por você. O próprio robozinho do YouTube, o próprio mecanismo do YouTube vai identificar se o seu conteúdo é bom, se os seus vídeos são bons e vai recomendar para pessoas. Vai recomendar seu vídeo no canto de vídeos sugeridos, vai ficar ali naquele lado direito. Então, não precisa se preocupar quanto a isso. Comece a produzir os vídeos que você gosta. Comece a produzir os vídeos e faça com amor. Faça algo que você gosta. Porque, senão, você vai começar e vai ficar um negócio muito ruim e as pessoas não vão gostar. Vão começar a dar dislike. E isso não é o que você quer, tá certo? Você quer crescer no YouTube? Você quer monetizar? Você quer ter seu dinheiro? Quer ter sua renda online? Então, essa é a dica muito importante. A primeira dica que eu estou passando é essa aí. É muito importante, beleza? A segunda dica que eu tenho para vocês alcançar as 4 mil horas de visualização é você produzir com constância. Eu tenho aqui um quadro para você ver. Eu vou estar colocando aqui para você ver. Tem um quadro aqui onde eu marco os dias que eu posto o vídeo. É muito importante você começar a agendar, né? Não é só agendar. Você começar a marcar. Isso aí eu aprendi num vídeo que eu assisti num canal aí na internet. Eu não me lembro agora aqui para estar dizendo a vocês qual foi o canal. Mas assim, o rapaz, todo vídeo que ele produzia, ele marcava no calendário. Isso é muito importante. Por quê? Aquilo ali, a partir do momento que você vê ele todo riscadinho, vai dar mais vontade de você continuar. dar mais vontade de você continuar produzindo conteúdo. Então, isso é uma dica que eu comecei a utilizar e que assim, me ajudou a atingir essa meta que era monetizar o meu canal e também fazer receita através dele pelo YouTube. Então, essas dicas que eu estou passando para vocês são dicas valiosas, mas de nada adianta. Presta bastante atenção. De nada adianta se você olhar esse vídeo e simplesmente não colocar em prática. O que vai valer é se você ver esse vídeo aqui, já começa a mão na massa, já começa a fazer o seu canal, já escolhe ali um nome bom, o seu nome, até mesmo o nome que você quer da sua marca. Já começa a produzir, pessoal. Não tem essa de ficar pensando, meu Deus do céu, qual nome eu uso, isso, aquilo, outro. Você não precisa. Presta bastante atenção nisso. Você não precisa produzir o melhor conteúdo do mundo, o melhor cenário do mundo. Eu não tenho o melhor cenário do mundo. Isso aqui, ó, que eu fiz, isso aqui eu adaptei. Sabe aquelas ring lights que o pessoal vende, né? Pronto, eu tirei aquilo ali, eu comprei, veio com defeito. Tirei, comprei isso aqui, ó. Isso aqui é uma luminária, né? Aquela, não sei se é luminária que se chama. Aqueles farol, não sei como é que se chama, me esqueci o nome. Eu comprei isso aqui, tá certo? E adaptei, ó, emendei o fio, né? Emendei o fio aqui, ó. Botei aqui uma fita aqui, ó. Emendei o fio, que aqui é desse tipo aqui, ó, tomada. E fiz um negócio aqui pra tá iluminando. Ou seja, você não precisa ter os melhores equipamentos. Eu gravo com o meu celular, tá certo? Se eu for esperar pra que eu comece a gravar vídeo só quando eu tiver uma câmera profissional, isso vai levar muito tempo e isso vai impedir que eu comece a produzir o conteúdo pra vocês. E eu não quero que isso aconteça, tá certo, pessoal? Por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra incentivar vocês, pra dar uma motivação. Porque eu sei que o quanto é difícil no começo. Então, essas dicas que eu tô passando pra vocês são muito valiosas. Mas assim, coloque em prática que você vai ter resultado. Bom, pessoal, antes de você pensar que eu esqueci de te responder quanto ganha um canal no YouTube com mil inscritos, isso depende muito, tá certo? Depende da sua frequência que você posta, depende da quantidade de vídeo que você posta no seu canal, depende da qualidade e se o seu público, ele assiste o seu vídeo até o final, tá certo? Então, é muito importante isso. Essa é a dica que eu tinha dito pra vocês que eu ia passar essa dica no final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até mais.